Olá você e todo Brasil tudo bom com você hoje eu venho aqui dia dos pais né para falar com você no dia de hoje falar que eu não poderia passar né no dia dos pais sem fazer esse vídeo para você porque eu sou artista você já é seguidor do meu canal você que tá chegando agora eu sou Elias Bendes Escultor sou um artista que faz escultura de cimento ferro e areia e também dou algumas aulas aí através do YouTube né através do meu canal Elias Bendes Escultor e pessoal vem aqui hoje para falar para você eu vim aqui hoje para falar para você sobre a minha felicidade em ser um artista e em alguma circunstância um pouquinho triste por viver longe dos meus filhos como hoje é dia dos pais e eu estou mais uma vez estou longe dos meus filhos mais uma vez estou no instante da Daiane e o Elivan mas vamos entender tudo isso você vai entender muito fácil não basta você ser um artista basta você entender que a vida da gente é assim mesmo é assim mesmo cada um tem o seu privilégio do seu jeito aqui para mim é uma situação complicada tá longe dos meus filhos e ao mesmo tempo eu fico a é tipo assim conformado com a situação no momento que Deus deu para mim essa profissão Deus deu para mim essa maneira de viver quer viver nas estradas muitas vezes sempre dizendo Deus me leva para casa me leva de volta para casa não é eu sei que meus filhos já sofreram muito com isso mas basta ter um pai que viajar para entender porque é que pai não viajou porque pai não tem que viajar de novo é assim a vida é assim a vida de um artista quantos tantos e quantos artistas não se pegam aí nas suas pousadas pensando Deus será que eu não deveria estar em casa ao invés de estar por aí fazendo algo que de repente só podia alimentar a mim mesmo aí chega a ter esse pensamento de achar que tá errado mas eu acho que quando a gente é tipo assim é meu pai por exemplo eu não tenho mais o meu pai meu pai se foi tinha sete anos só que meu pai não foi embora meu pai meu pai foi levado é diferente de um pai que abandonou ao meu pai cadê você tem pais não meu pai me deixou não tem situação que o pai não te deixou ele pode ter sido levado por uma situação então meu pai foi levado não é papai do céu levou meu pai então que é que eu quero chegar aqui onde eu quero chegar que se você de repente tá na sua casa se lastimando porque seu pai não tá perto de você mantém também essa sintonia com ele que é o que eu faço com os meus filhos eu faço assim eu não fui embora eu fui levado por uma situação também né e não é na na situação dos meus filhos mas agora pouco eu já recebi uma homenagem da Daiane Daiane e Elivan que estão em Jacobina na Bahia e eu tô em Sergipe agora não é pessoal então se você é um filho que tá triste porque o pai tá distante lembra que assim como ele foi levado algo vai trazer ele de volta o amor que você tem por ele o que você faz também pelo seu pai então tem pai tá fazendo de tudo para ter o filho perto então aproveita a oportunidade também nessa sintonia junta com teu pai nessa sintonia mesmo ele tá bom você papai o meu recado para você é o que eu acabei de falar se você escolheu para sua vida também papai isso daí é bom que tem essa sintonia com teu filho e sempre que você puder faz como ele está fazendo também eu vou lá na Bahia você não pode vir eu vou lá e dá muito certo e essa divisão de repente a Daiane tá aqui o Elivan tá aqui a gente se encontra por aí há sete meses eu tava com os meus filhos há sete meses não é brincadeira mas se brincar eu nunca fiquei afastado dos meus filhos eu tô sempre com os meus filhos então hoje é dia dos pais na verdade eu não digo que hoje é só o dia dos pais hoje é o dia de ter amor a Deus para entender tudo isso então se apegue com Deus Deus nós somos tão privilegiado porque nós temos um Deus que chamamos de pai olha que privilégio era poderia ser Deus elefante é Deus tartaruga né Deus gatinho não temos Deus o nosso pai chamamos ele de pai a gente respeita quem tem os seus deuses né lógico claro mas nós somos privilegiados a nossa nação é privilegiada ele tem um Deus que a gente chama de pai então se Deus deu o seu filho seu único filho para ser crucificado então que a gente possa entender a situação nesse momento que a gente tá longe dos nossos filhos então eu espero que meus filhos me entendam por ser uma artista tantas e quantas vezes eu me encontrei na estrada dentro de um ônibus ou dentro de uma residência fazendo uma obra de arte para alguém então eu é um trabalho honesto o seu trabalho aí é um trabalho honesto por isso que você às vezes tá longe do teu filho que é o que Deus tá te proporcionando para que amanhã e todo esse legado sirva um pouquinho de consolo para para aquele filho que você ficou longe tá bom papai e você que é filho fica sabendo que teu pai tá longe teu nome também você que é filho para para pensar será que papai também não tá viajando para nesse momento criar um legado para você de boas informações onde lá longe hoje bem longe um dia você passeando e um dia tá em algum algum lugar e alguém vai dizer só tá vendo aquilo ali foi teu pai que fez então imagina só aí você a sua ficha vai cair aí você que é filho que tá longe do teu pai agora você vai dizer é mesmo papai viajou mas olha que papai tudo bem que nos momentos de febre papai não tava lá mas papai também não teve culpa por não estar no momento que você teve de febre então nesse momento para para analisar que essa sintonia de amor você liga para ele liga para você você se vê hoje através da tecnologia e marca um lugar para você e seu pai e você que tem seu pai agora que tá do lado dele abraça ele agora diz papai eu te amo e você que tem o teu filho aproveita oportunidade também abraça teu filho hoje é agora vai lá e dá um beijo nele abraça ele e diz o quanto tu ama tá vai lá e fala assim olha o meu amor por você é esse aqui e de agradecimento a Deus por estar perto de você então agradece o teu filho agradece o teu pai porque no dia de hoje no dia dos pais eu deixo esse vídeo uma homenagem para todos os artistas e para todos aqueles que são aqui todos aqueles que são artistas que seja o artista do volante o caminhoneiro que seja o artista cantor dos outros palcos ou escultor que tá indo para uma entrada de uma cidade agora para fazer uma linda obra de arte para enfeitar toda uma cidade uma pessoa numa ligação de uma equipe grande espiritual tudo aquilo que te cerca para que amanhã você seja aquela pessoa que deixou um legado naquela cidade para amenizar a distância do teu familiar e você mãe que faz o papel de pai que cuida do teu filho sozinha mas fica sempre sabendo que você nunca esteve sozinha porque lembra tem um pai maior que te dá força tá bom mãe para você cuidar do teu filho para que você seja pai e mãe ao mesmo tempo aos meus seguidores fica aqui o meu abraço de um paizão para vocês também tá bom e agradecer todas as pessoas que representaram como pai para mim como o saudoso Antônio Nunes lá de Jacobina que tanto tempo eu fiquei em dia de fevereiro de Santana Antônio Estevam meus 17 anos de idade passei oito meses na casa dele também em Valença no sul da Bahia e tratando como filho como me trata como filho até hoje que o saudoso saudoso Antônio Nunes que é pai de Jefferson de Júnior não é de de cátia a sua irmã caçula que eu era muito pequeno na época não me lembro agora mas eu Dório né Júnior Dório Jefferson então os filhos do seu Antônio Nunes muito obrigado o seu Antônio Nunes por ter criado esses esses irmãos para mim então pessoal fica aqui um abraço do escultor um abraço um beijo minha esposa fala que quando eu mando um abraço eu tô dizendo um abraço mandando um beijo não é um abraço e um beijo para todo mundo né sempre a minha esposa me corrente ali quando manda um abraço dá um beijo né então é a mesma coisa pessoal entende né pessoal um abraço para vocês fiquem com Deus hoje que é dia 8 de agosto de 2001 dia dos pais domingo é longe dos meus filhos né mas eu não tô triste não porque essa sintonia como eu falei agora me dá essa ligação bonita com Dayane Elivan e todas as pessoas do Brasil que eu tenho com os meus filhos que eu venho tentando ajudar como posso tá bom pessoal e obrigado a todos vocês que fazem da sua vida uma verdadeira obra de arte Deus abençoe então um abraço né um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês que Deus abençoe Tchau para todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí